Agora nós temos aqui a foto da Fabiane Cardoso dos Santos. Por favor, coloca a foto dela aqui, ó. Ela é conhecida como Bibola. Pais e irmãos estão à procura dessa moça já faz oito anos. Hoje, ela estaria com 33 anos. A última vez que a família teve notícia dela foi quando ela foi detida por furtar residências na zona norte de Ribeirão Preto, em 2013. Ela foi liberada pela polícia e, depois disso, nunca mais foi vista. Acompanhe a reportagem. Seu Deus Dete não tem notícias da filha há quase oito anos. A gente vai indo fazer o quê? Pedir para Deus e... Mas é difícil, né? É muito difícil. A gente é pai, então é muito difícil, né? Mas a gente gostaria de saber de uma final disso aí. Qual foi a final disso aí, né? Mesmo que a notícia não for boa. Mesmo que não for boa. Gostaria de saber uma final disso. É uma dor, né, para um pai. Exato. A gente é muito grande, uma dor muito grande. Fabiane Cardoso dos Santos tem hoje 33 anos. Esta foto, a mais recente, foi tirada em 2013, quando ela foi presa suspeita de cometer furtos em residências. A família pagou fiança e a jovem foi solta, mas desapareceu pouco tempo depois. O que eu quero, realmente, é encontrá-la. Viva ou morta? Entendeu? Para mim, poder ter um sossego. Porque, assim, a dor maior do que a morte é você carregar essa dúvida com você sem saber se a pessoa está morta, onde está enterrada, entendeu? E se estiver viva, aonde está? Se está passando dificuldade e tudo mais, né? E, assim, é o meu sonho, porque eu e ela, a diferença é um ano e um mês. Então, nós era como se fosse gêmeas. Fabiane se envolveu com as drogas ainda na adolescência. Começou com cocaína e logo mudou para o craque. Passou a viver nas ruas e cometer pequenos crimes para sustentar o vício. O pai fez o que pôde para tentar ajudar. Fiz tudo para evitar isso, para tirar ela das drogas. Ela foi internada e tudo, mas não conseguiu. Não consegui, tanto eu, tanto a mãe dela, não conseguiu tirar ela das drogas. Porque ela começou... Ela morava com a mãe dela e eu morava separado da mãe dela e não sabia o que estava acontecendo com ela. Quando eu fiquei sabendo, ela já estava perdida nas drogas. A família nunca desistiu de procurar e acredita que Fabiane esteja vivendo nas ruas de Ribeirão Preto. Josiane só quer saber o que aconteceu com a irmã. Se alguém souber de alguma coisa, eu não quero saber o que... Se estiver morta, eu não quero saber o ocorrido. Eu só quero saber onde está o corpo, se estiver morto. Mas meu coração ainda sente que ela está viva. E se ela estiver viva, alguém, assim, dê notícias aí para a TV. Ou então diz que é 181, né? Que é diz que denúncia anônima. Gente, eu não quero saber o que aconteceu no passado. Eu só quero minha irmã de volta. Seu Deusdete não perde a esperança de encontrar a filha com vida e faz um apelo. Eu gostaria muito dela, que ela estivesse me ouvindo, lembrasse de mim, lembrasse de tudo que eu já fui na vida dela. E ela voltasse, desse notícia. Ela pode estar onde ela estiver que eu vou atrás dela. É, a família está muito angustiada, né? A família quer saber, né? Onde está a Fabiane, o que aconteceu. Você está vendo a Fabiane, conhecido como o Bibola. Essa é uma foto antiga da Fabiane, né? Então, ela já está aí com oito anos a mais, né? Então, ela pode estar um pouco diferente ou bastante diferente, mas, de repente, você está vendo, aí conhece alguém com as mesmas características dessa mulher que está desaparecida e a família pede ajuda para encontrar a Fabiane, que é conhecida como o Bibola, né? Então, a gente conta aí com a sua ajuda, com a sua colaboração para passar uma informação, verdadeira aí para essa família, a família que quer saber o que aconteceu com essa mulher. E aí E aí E aí E aí Obrigado.